Que isso, Rory? Que isso? Roryzinho sempre presente, né? Deixa eu desligar aqui, porque senão eu vou morrer de frio. Prontinho. Qualquer coisa, se eu estiver morrendo de calor, aí eu ligo novamente, né? Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão, gente? Bora deixar o likezão aí? Bora? Vamos compartilhar também? Já vamos começar com os trabalhos, né? Com os trabalhos dos dedinhos. Vamos ficar sem dedinhos enquanto eu vou arrumando aqui os negócios da live. Deixa eu conectar a live do TikTok aqui no aplicativo rapidinho. E vocês vão deixando o likezão aí, compartilhando, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom? E é isso. Bora. Conectado. Acho que tá tudo certo. Vocês estão bem, gente? Oi, Tiago. Oi, Henrique. Oi, Jéssica. Como é que vocês estão? Vocês estão ótimos? Perfeitos? Maravilhosos? Como é que vocês estão? Hoje, ó, meu cabelo, ele tá bonitinho, né? Vocês que gostam de elogiar meu cabelo, meu cabelo hoje eu estou sentindo ele bonito. É... O que que eu ia pegar? Ah, vou dar um check aqui na... uma conferidinha aqui na... Dando eco? Perdão, perdão. Calma aí. Pronto, arrumei, arrumei. Perdão, 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 perdão. Agora foi. Agora tá perfeito e maravilhoso. Foi. Vamos dar ele, então? Vamos dar ele para não tomar ele? Hein? Hoje é feat apoiadores aí, fechou? Feat apoiadores. Quero ver quem é que vai jogar aí comigo. Luiz, obrigada pelo... pelo presente. Obrigada pelo chimarrão. Churrasco, bom chimarrão. É disso que o velho gosta. É isso que o velho quer. Sei ou não, tá tipo repetindo sua voz. Não, não, agora eu já arrumei já. E se estiver repetindo sua voz, eu acho que você abriu a live duas vezes. Não sei. Obrigada aí, ó, pelo abraço poderoso, Rory. Tamo junto. Muito obrigada por fortalecer. Valeu. Bora, galera. Arrebenta o dedo no like e vamos compartilhar. Bora fazer essa... Essa live estourar aí, rapaz. Bora. Bora que bora. Bora. Vou botar minha... minha luvinha enquanto isso. Jogando um solinho e depois eu começo a chamar vocês, tá bom, gente? Os apoiadores aí, ó. Oi, Thiago. Não vai se sentir sozinho, cara. Tô aqui, ó. Conversa comigo. Oi, Divino. Oi, Tessas, Geraldo. Oi, Alisson. Andréia, Fernando, Henrique, Jorge e Gustavo. Boa noite, Daniel. Tudo bom? Oi, Jorge. Boa noite. Como é que vocês estão, gente? Tá tudo bem? Olha, muito obrigada pelos presentinhos. Tamo junto. Vamos dar. Vamos dar. Calma aí que caiu aqui o negócio. Churrasco, bom chimarro, mandango, trago e mulher, é de som que o velho gosta. Agora essa música vai ficar na cabeça. Aí é tento. Aí não é fácil. Bora. Bora que bora. Estamos aqui também, Galega. E sim. Oi, Biriba. Tudo bem? Oi, Carlos, Orlando, Edu. Bora que bora. Oi, Rafa. Boa noite. Oi, João Anderson. Boa noite, Débora. Tudo bem? Oi, Leandro Martins. Fala comigo. Tudo bom contigo? Oi, Rafa. Lembrando, hoje fit apoiadores aí, tá bom? Vou jogar mais solos e depois eu começo a chamar vocês apoiadores. Quero wins. Ai, meu Deus, vocês não botam essas pressão de unha aí pra cima de mim, não. Eu quero treta. Gente, sabe por que eu demorei pra abrir? Adivinha o que eu estava fazendo antes de abrir a live? Estava comendo, claro, mas antes de comer. Adivinha, hein? Estava treinando a minha sensibilidade. Meio que eu dei uma regulada na minha sens. Arrumei a DM4 e... A da KM, mais ou menos, é que é a da KM, ó. Eu dei uma leve, leve, leve... Arrumadinha. Mas eu arrumei a da M4+. Eu vou mudar, né? Ainda não arrumei 100% as coisas. Mas... É pra estar um pouco melhor agora. Então, se eu não vi uma ganha aqui. O que? Como que esse cara me matou? Oxi! Como que o cara me matou, véi? Como? Como assim, cara? Boa noite, comedora de pinhão. Olá, senhor Adriel. Tudo bom? Tô ótima, biriba. Como que o cara me matou, mano? Nada a ver, não faz sentido. Eu já estava a cover. Que viagem, véi. Bora, galera. Likezão, likezão. Tinha pixel da janela? Eu acho que não, véi. Eu acho que não tinha, não. Deixa eu abrir minha live aqui, peraí. Pandora, BN... Bora, galera. Likezão aí. Vamos bater logo da isca de like. Só clicar várias vezes na tela. Mulher, você vai me matar. Desde de manhã que assisto o vídeo que você postou no YouTube. Tô do terceiro atirando pra cima. Tava agora no Face assistindo com o som e chorando de rir. Qual o último vídeo que eu postei? Qual o vídeo que você tá falando? Oi, Nilson. Tudo bem? Não sei se ele tinha pixel da janela ali, véi. Mas, nossa, roubado, véi. Oi, Felipe. Bora. Vamos dar, né, para não tomar, né? Oi, Jonathan. Boa noite. Torcer para não ter ninguém aqui, né? Meu Deus, eu tô chegando no carro, véi. Boa noite. Tinha mais um nocado aqui, não tinha? Falei. Mas tem eu e mais um aqui ainda. Será que o cara tá lá pro final? Acho que tá, né? Francisco, obrigada pelos presentes. Tamo junto. Vê aí se ele tinha pixel ou não. Não tem como, véi. Só se... É porque não tem replay, né? O cara que veio lá atrás. Hum, os caras vão começar a cair agora. Ó, veio minha kill. Ah, era aquele outro lá. Vamos ver se o cara já tinha... Vamos ver se o cara já tinha... O cara não tinha. Deixa eu fazer aqui. Vamos ver com isso aqui. Aqui, aqui. É nóis, Francisco. Muito obrigada por fortalecer com os presentinhos. Galera, se puderem compartilhar a live aí, ajuda muito, tá bom? Compartilha a live. Deixa o like. Segue aí caso você seja novo por aqui. E... Vamos lutear enquanto isso, né? Tem que tomar cuidado que brota a cara do nada aqui. Esse que é o problema. Tentar fazer o nosso gancho. Ah, para, velho. Para, né? Para, né? Para, né? Para, né? Ari, obrigada por ter compartilhado. Francisco compartilhou também. Panda, muito obrigada por ter seguido. Seja bem-vindo. É nóis, Josieberto. Vai lá, boas, please. Eita, Lu. Obrigada aí pela rosa. Vamos tentar fazer o quê agora? Ó, já chegou o cara aí, já. Ixi. Olha lá, o cara lá. E aí 3 caras agora 3 caras agora 3 caras agora 3 caras agora eita, bugou de novo qualquer movimento muito brusco essa coisa já desconecta ah, peraí, deixa eu ver se ele tem um colete, né? 3 caras agora 3 caras agora big beijo pra ti esse negócio do seu pescoço não te incomoda? negócio no meu pescoço? isso aqui é da roupa olha o apagão obrigado pelo milho, William é nóis e aí e aí Zulu, muito obrigada por ter seguido, é nóis tamo junto, seja bem-vindo Rodrigo, obrigada pela rosa big beijo pra você tamo junto tenta fazer um... ok, vamos tentar fazer um... outra coisa tá bom peraí, peraí, likezão aí dedo no like não esquece só clicar várias vezes aqui ó na tela assim ó bora, vai clicando aí e vamos deixar o likezão a MR grosa hum pegar a grosa MR não vou pegar não jogar de M4 e... e grosa hoje não quero MR yo no quiero la MR bora tentar fazer isso com isso de novo tá vendo o lado do carro pegar mais um pouquinho um pouquinho de... chamar um carro aqui pra nós eita mano puta merda velho pô e é sacanagem né velho já vi que meu dia hoje não vai ser bom né putz na primeira partida velho já assim rapaz eu pensei assim pô eu vou me esconder né na hora que eu tava voltando pá na minha cabeça mano nossa nossa velho nossa mano que destreza velho uuuu é corno corna corna velha mas nunca nem namorei pra ser corna velho vixi vixi Maria boa noite Antônio tudo bem oi Caio nossa cara seu dia não vai ser bom porque já é noite muito obrigada né muito obrigada pela reflexão engoliu a bomba velho nossa mano tava com noite mó bom pô cara tava feliz tinha feito gancho já a gente tava com uma grosa claro que sua noite vai ser boa tudo que começa mal acaba bem confia pô isso daí me deu esperanças bora vai dar tudo certo são 6 dedos joga com 6 dedos joga com giro ou sem giro? sem giro é pra jogar com 6 dedos geralmente joga sem giro mesmo Se joga só no evento, é Joga o Miramar também Salve pra Penha Aí, ó, bem-vinda a nós Salve pra Penha Big beijo Ué Estou sozinha Aloni Que aí Uh, sozinho, caramba Olha os caras vindo Sozinha aí, eu sozinha pra tu ver Os caras engoliram a bomba e já não pegou Não, tá aqui em cima Ah, meu Deus O cara trampou O que os caras tem na cabeça O que os caras tem na cabeça Pra fazer um negócio desse I need a weapon Puta que merda, mano Ruxa, né Melhor assistir a Pandara Do que assistir o jogo do Flamengo Aí, ó, uma coisa que eu vou ter que acordar, né Olha o carinha ali Corre não Ixi, vai se curar Ah, doido Tá achando que vai se curar Ah, lá Lá ele Vai se curar não, meu filho Lá ele Esse negócio fica na cabeça Cabo Boa Agora vai vir um Ah, não Aí, ó É agora Agora vai vir um gancho, né Padrãozeira Ah, para, velho Para, 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 para E agora E agora vai vir um Um cristal Ah, calma lá A sorte também não é tanto assim, né Ai, mano De volta a tua skin conhecida Sim Mas logo eu já vou tirar Porque senão o povo olha pra mim Já fala Ih, Pandora aí, ó A Pandora, a Pandora, a Pandora Aí eu tenho que quitar Dá para, tira Ih, o cara chamou um drop Rapaz E esse cara é humilde Já falei pra vocês Que eu gosto de gente humilde, né Esse cara é humilde Rapaz do céu Faz live em outra plataforma? Faça live no Facebook também Facebook Lembrando, galera Quem quiser jogar hoje aí, ó Link para se tornar apoiador aí Ou lá no Facebook, tá? Tem grupo no Telegram E no WhatsApp Aí vocês podem escolher E aí, Bruno Aí, ó Lá ele chegou Hoje eu vou jogar com os apoiadores aí, Bruno Se tu quiser entrar Para jogar depois Lembrando Só tem que ativar o mic, né, gente Eu não quero gente mudinha Aqui para jogar comigo, não Vocês têm que falar comigo Boca santa Né, véi? Agora só falta o... O negócio aqui, rapaz Eita, Giovana Eita, Giovaninha Dois negócio para fazer carro Lá ele Lá ele Boa noite, Bruno Tudo bom com o senhor? Lá ele Ah, eu esqueci de postar no... No Insta Que ele tá online Calma aí, gente Deixa eu tirar uma fotinha aqui Da tela e postar lá E fala qual a... Não, como é? Como é que é a música Que eu postei no Insta? Qual é a rua que tu mora E fala qual o teu anda Lá ele Lá ele Boa noite, moça Boa noite, moça Vamos lá com o senhor Oi, oi, Bruno Lá ele Oi, Bruno Lá ele O Bruno ficou conhecido como Lá ele Pena que a qualidade No TikTok é ruim Cara, pior que a qualidade De TikTok tá melhor Do que na... No Facebook, sabia? Porque lá é 60 FPS E aqui não pega 60 FPS No Facebook Será que é agora? Agora, agora? Agora que vem? Ih Tia Estreza Só vem o negócio do caro Então vai ser assim Uuuh, ai Deus Agora Desisto Tenho 300 negócios Pra fazer carro já Tem que chamar o carro, né? Eu sou o carro Estou summoning Corre a rua Aqui Turma Oh, velho Ontem eu ia jogar E acabei recebendo Uma ligação Me 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 Foi a gatinha Te chamando Pra ir lá, né? Ah Aí não tinha como Não atender, né? Tô ligada Tô ligada Mas Se fosse essa situação Eu ia E tá entendo Correr a rua que tu mora Ah, eu não vou lá no evento não Será que eu vou lá no evento? Será que compensa? Acho que nem compensa, né? O que vocês acham? Mas se eu for lá e as armas que tiver lá Foram armas de drop Vou lá, vou lá Acho que você chamou e eu não tava aqui Pois é E se as armas for tudo pod? Se as armas for tudo pod, velha pod? Aí eu não pego Comedores de batata Me enviou um milho Muito obrigada Tu é comedor de milho, hein, Tawai? Boa noite, Celso Tudo bem? Oi, Alessandro Oi, Jorge Oi, Salen Boa noite Compensa? Você acha que compensa? Vamos lá Se as armas for tudo Hoje aí eu vou ficar triste, né? Graças a Deus é sexta Mas hoje é quinta ainda Tem cara Tem três caras Aqui Onde é que eles devem estar, será? Fica fubirico, né? E agora? Onde é que eles estão, rapaz? Nossa, meu negócio tá bugado Nossa, calma aí Trocadinha, a arma tá lá embaixo Agora melhorou um pouco Onde é que eles estão, meu pai? Tô com medo De mexer aqui, velho Ah, mano Eu vou embora Eu lá Vou ficar aqui Com esses duros Arrepreendi O nome do Senhor Lá é ele Lá é ele É nóis Obrigada Esquerda tem um Menina, você viu? Eu não vi não Os caras tá full dura, pô Eu não vi ninguém Meti o pé Vou atrás de outras pessoas Vou lá pra escola Tentar fazer um jogo Legalzinho, né? Porque ficar atrás de duro Não compensa não, gente Oi, Thiago Ah, oba Oi, Vitor Tudo bem com vocês? Tá bastante bonito Já que eu tenho Trezentos negócios De fazer carro, né? Não gosto de... Pode não, Luan Vai pra escola estudar, vai Ué Como assim? Você falou isso pra mim? Oi, Lânio Tudo bem? Ai, vou sair, ó Galera Like, like, like Na tela, bora Ajuda aí, ó Nos engajamentos Da live Hum, era bom Comprar uma 6x Deixa eu abrir a loja aqui Eita, Giovanna Eita, Giovanna Eita, Giovanna Oi, Anderson Você disse que ia pra escola, não? Ah, tá Ah, deixa eu fazer um negócio Salvar isso Salvar isso na nuvem Caso um dia eu perca, né? Vai ter salvo na nuvem Porque eu dei uma regulada na sense hoje Oi, Ribeiro Tudo bem? Como é que vocês estão, gente? Tudo bom com vocês? Oi, Gabriel Às vezes meu coração fica duro Por uns dias Tinha três caras? Mano, tinha três caras Em cima do bug? Meu Deus Aí é foda Aí é foda, mano Três caras, véi Três Num bug Eu não sabia nem pra quem que eu mirava Fiquei toda perdida ali Os caras foram em cima do bug dançando, provavelmente E tinha três, né? Mano Só coisas estranhas hoje Não, véi Ó Na primeira Morri pra uma bomba Nem corna eu sou Porque eu nunca namorei Não tem nem como ser corna Aí agora Morri pra três caras Num bug, velho Para, velho Para, para Que isso? Meu pai Qual que vai ser a próxima morte? Tô com medo Tô com medo De descobrir Né, rapaz? Qual é a rua que tu mora? Me fala qual o teu andar Isso aqui já passou da hora Às dez Tô indo te buscar Lá 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 Obrigada pelos corações Tamo junto Hoje eu vou jogar com os apoiadores Eu mandei foto do pinhão lá O Luiz Achei que era barata Mano, barata, Luiz? Pelo amor de Deus, cara Que isso? Pinhãozinho, delícia Olô, Antônio Obrigada pelas estrelinhas Big beijo pra você Barata Ideia Achava que um dia você ia namorar com o moito Gente, mas por que vocês falam isso? Gente, nada a ver Todo mundo que eu jogo é só amigo, velho Sem interesse nenhum de namorar Sério mesmo Tô falando sério São todos meus amigos, gente Cês tem que saber diferenciar amizade com o namoro Tá bom? Se fosse pra eu namorar alguém Eu já tava namorando já Que jogo é esse daí Pra eu baixar E pra eu jogar Pubs de mobile Pesquisa aí na tua lojinha Não sei se tu joga no Android ou no iOS Tá certa Tem que se valorizar Mas deixar de namorar não é se valorizar Então quem namora não se valoriza? Não entendi Dragão não, drive Mano, olha o bote, velho Olha o jeito do bote Cês viram o spray que o bote me deu? Arrajada de mini? Parecia ser um... Como é que fala? Um spray? Tá louco? Então vai na tua Play Store e baixa o... Mailton Pubs de mobile Só que tu colocar lá que tu já vai encontrar Você não namora com nós Mas nós namoramos com você, pá Nem que seja um amor platônico Que isso, cara? Que isso, mano? Que isso? Cês namoram comigo? Ai, que tá pra lá Deixa eu arrumar aqui Tomar remédio, né? É o que me resta O que temos pra hoje É te estresar Oh, passou Oi, Beto! Tudo bem? Salve Primeiro cair aqui, hein? Vamos, dale Mano, nem fala nada, né? Respeita Eu odeio quando ele dá essas engatadas e não sobe E puti Estremando Namorar comigo aqui que nem emprego Tem vaga, mas não tem gente pra aguentar esse cargo de gostosura Eu postei um vídeo com esse negócio aí Eita Três caras aqui, né? Que isso, mano? Não, aí não, né? Aí não Eu pensei que eu tava com a M4 na mão Mano, tira essa cotinha aqui, pelo amor de Deus Vai, Kazuma! Ai, cocei no nariz 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 Vou ficar fubirico Vou puxar lá pra direita Vou usar esse aqui pra ele Vou pegar ali em cima Deixa eu pensar Tem três caras aqui dentro Não tá ali Não fez granada em mim Deve tá close Deve tá aqui embaixo Opa Eu escutei passo, mas não sei aonde Escutei um passo Eu escutei um passo close, velho Mas eu não sei da onde Oxi, toquei errado O que é que? O que é que? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Peguei essa obstáculo. Ah, é ele. Breno, obrigada pelos presentinhos. Ah, é ele. Meu pai. Meu pai do céu. Aí, ó, galera, abre o baúzinho aí. Bora resgatar, fechou? Que isso, obrigada pelo outro baú. Big beijo. Nossa, mano, tá louco. Olha o jeito que a gente morre, mano. Nada a ver. Ô, Luiz, obrigada pelo chocolate. Tem algum apoiador aí já querendo entrar? Porque, olha, solo hoje não tá funcionando não, mano. Não quer nem encontrar essa partida. Vou tentar jogar uma miramar pra ver. Encontrou de primeira. Mulher só chama de amiga. Não, mas... Sei lá. Homem não tira a palavra com V da boca. Não. Não, não jogue uma HDR, gente. Eu jogo a 90 FPS. Não tem como ser HDR. Aí, a Biriba já tá um pra entrar o... Como é que é o nome dele? O... O Veiga. Veiga, você tá aí? Eu acho que o Veiga também quer, né? Joga 90 FPS. Seu personagem pula de um jeito estranho. Oxi. Você acha? E agora? Será que eu caio racina? Acho que eu vou cair racina. Ei, Liseu! Obrigada pelas estrelinhas. Big beijo. Porém, às vezes eu gosto de apreciar o gráfico do game. Ah, eu já aprecio jogar sem travar. É do iPhone 13 pra Max pra cima. Jepter. Jepter. Que tem a opção de 90 FPS. Acabei de fazer 3 wins seguidas. Opa! Na próxima eu vou abrir código aí pros apoiadores, tá? Andar lá no grupo. E aí? Tchau. 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 O que está? Cheguei morto para um spray de um bote Já pensou? A cena parece muito forte, é isso que é o bom A cena parece muito forte, é isso que é o brilho, é isso que é o brilho A cena parece muito forte, é isso que é o brilho Onde é que esse cara estava? Onde é que esse cara caiu para ele ter vindo aqui depois? Meu Deus, 2k de like eu mandei Boa, aí sim, muito obrigada por fortalecer Lá é ele De que essa conta é a minha? Obrigada pelos presentinhos, LocoGamers Bruno também mandou os presentinhos Roberto Moraes, Gustavo Coelhão Sampaio Big beijo para vocês a todos aí que estão fortalecendo com like, compartilhando Fortalecendo com presentinhos Muito obrigada gente, isso aí ajuda muito, viu? Obrigadão Na próxima partida, lembrando, eu vou abrir I got supplies Pandango Trago e mulher É isso, obrigada Obrigada pelo chimarrão Na próxima eu vou abrir código para os apoiadores, tá? Mandar o código lá no grupo Então você que quer jogar aí, ó Não é apoiador ainda Pode se tornar aí E entrar lá no grupo Que na próxima eu abro o código, fechou? Para quem quiser jogar Está o link aqui, ó Para quem está no TikTok eu deixei o link na bio Que daí é mais fácil para clicar, tá? Só ir lá e clicar no link que está na bio Oi, Vang... Vangled? Vangled? Ô meu Deus do céu Vangledson Meu menino, como é que se pronuncia teu nome? Vangledson Vang ou Vang? Agora eu já não sei Boa noite, tudo bom? O baú era o que, pão? Esse baú é para vocês resgatarem moedinha Para poder enviar para mim, gente Envia moedinha... é... presentinhos Que eles não estão vendendo Os respectões us Toda opinião Estes São Caraca, o cara roxou, fumo, véi. O nome do cara. É isso, obrigada pelos presentinhos, Luiz também. Ah, eu vou abrir o código lá, peraí. Deixa eu tirar aqui o... Mandar lá no grupo. Vou mandar aqui. Eu te amo, beijo. Eu te amo, beijo. Obrigada pelo Dino, é nóis. Acho que é isso. Mandar lá no Telegram também. O que é isso, Roberto? Obrigada pelas rosas, tamo junto. Obrigada por fortalecer aí, Roberto. Tem alguns presentinhos que tem barulho de interação, tá? Bom dia, senhores. Bom dia. Boa noite. Deixa eu ver se mais alguém vai vir. Lá é ele. Aí, Miguel. Aí, o Matheus, ele disse que vai vir. Esperar o Matheus entrar aí. Churrasco, bom, chimarrão. Não vou pra ver, meu deus. Que e quando vocês tamo hoje? Tamo bem, né? Muito bem. too bom? Tudo bem? Tudo certo. Igual o pudim que desandou. Pudim que desandou? Nunca vi um pudim que desandou? Nunca vi um pudim que desandou. Olha a tira da forma ali. Cadê o Matheus? As senhoras donas de casa estão rindo agora. Olá, Jaci! Tudo bom com a senhora? Oi, Bruno! Tô tentando migrar pra cá, meu inscrito está ossada. Pois é, né? Eu já tinha alguns seguidores aqui, mas depois eu pedi ainda pra galera do Insta fortalecer lá. Tem vaga pra agora? Ué, eu tô mandando lá no grupo, pô. Mandei lá no grupo. E aí, meu pé! Boa noite! Tudo bom? Aí, eu entrou. E aí, senhora Rafa Tick-Tock? Bom? Bom? Mandei mais da conta, Arthur. Vou tirar o código. Aí, sim. Aí, sim. É luva de dedo, Leandro? É luva de dedo. Olha os caras aqui me socando, velho. Não, não sou muito bom, não. Tem alguém com o Mickey bem? Eu acho que é tu, Rafa. Eu não tô entendendo nada do que você tá falando. Vamos lutar juntos. O Mickey tá... Você tá com ventilador no... Sei lá? Não sei, eu acho que... Calma. Acho que tá meio que bugando. Liguei, liguei daí. Aí, agora melhorou. É porque fica batendo no teu Mickey. Aí, eu acho que tá bugando sua voz. Marca aí, um bota. Foi pouco tempo que eu comecei jogando. Tô muito bom, não. Relaxa, relaxa. Tá comigo, tá com Deus. Vai direto pro lobby. Quando nós carregamos. Vamos lá de cima. Vamos lá de cima. Vou tentar pegar um carro aí, ó. Vitor, obrigada pelo... Pela mãozinha fazendo coração. Oi, boa noite. Como ajeitar a calma do bag no Free Fire? Não sai. Não joga Free Fire. Vai olhando pra baixo aí, se vocês encontram um carro, viu? Tá. Tem algum carro? Não vejo nada. Nada. Marca o local. Tem uma moto ali. Onde mataram? É um bug. Ah, tem um bug lá. Tem um carro aqui, ó. Um carro pra quatro aqui, ó. Nossa, o carinha ali já vai pegar. Não renderizou pra mim, véi. Não, ele não vai pegar, não. Ele passou direto. Passou reto. Passou reto aqui, ó. Ok. Beleza. Calma aí que eu vejo. Ixi, o cara pegou a pranchinha e subiu. Boa, Biriba. Bora. Depois a gente revive, viu, Carneiro? Carneiro. Vocês botam cada nome, né, véi? E aí, MC Daniel, tudo bom? Alguém quer se sacrificar aí? Fica embaixo? Chamar ele? Ou sobe direto? Pode subir. Ah, pode ir. Não, não, não. Chama ele, chama ele. Não, chama ele. Pode chamar, pode chamar. Eu achei que era longe. Uma arma pra não... Chegando armado. Nossa, eu já achei uma pistola. Eu tenho suprimentos. Obrigado. Tem mini. Achei uma pistola? Nem preciso subir, então. Pegar a vida, pô. Ah, é verdade. Pega essa mini aqui, 4. Vem cá. Pega essa mini aqui. É uma pistola também. Eu tô sem arma também. Ai, ai. Vambora. Vambora. Mais dois. O que a gente precisa, eu acho. É uma pistola em caminho. Tudo que a gente precisa, eu acho. Não tô vendo ninguém. Não posso morrer, hein? Tô com uma pistola. Ah, tem três caras aqui. Tá fazendo ideia aí? Acho que... Aqui não chega. Nossa, tomou um monte de tiro e não caiu. Não caiu. Tem um monte de tiro e não caiu. Aqui, ó. Cuidado. Eu vou tentar, eu vou tentar. Por um B, tem um B. Não deu, deu pra cá. Ok. Eu achei. aonde a costa aqui ó e você é tiktoker rafa não parei de gravar aí chega lá seguir o Simos eu não caí aqui ó vai pular na onde meu Deus mano de uma forma muito triste mas eu boa noite Danilo e aí Fabinho que mapa é esse evento do evento oranjal que é isso atrás da Pandora Harry Potter agora o que é atrás de mim atrás de mim não sei o que tem que tá falando nossa véi eu acho que daí agora as próximas vai ser melhor gente também tem dias e dias né tem dias que a gente tá bom tem dias que a gente tá ruim mais pra ruim do que pra bom né acontece só entrosamento o que a gente ajeita né mas também no solo ali tava tistra não mas também só tava acontecendo as coisas mais bizarra tomou um tiro da janela o cara tava no segundo andar caiu o cara caiu para a zona de bom dia mentiroso não tinha aqui na janela lá foi muito errado cara o que aconteceu depois e o do carro lá então o show 3 dela é o bug de três carros mano isso aí foi em 20 minutos de live aqui hoje 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 o dia tá exótico ai ai então tem cara brigando nas casas lá no revivio e eu acho que vou botar uma lua aqui eu vou botar uma lua aqui a lua e é e E o boot que deu um rajadão de mini-14 que eu achei o bico. Mano, o bot me rajou um... Mano, um sprayzão, velho, de mini. Ai, meu Deus. É, hoje o dia tá exótico. Mano, a cadência do boot tava mais alta que a do M4. Tá louco, eu fiquei com medo, feio. Quando eu vi aquilo ali... Nossa. Oh, caiu o cara no revive agora. Cuidado! Ah, não precisa fazer TC1, né? De primeira Primeira não foi Tanto assim, né Terceira, na real Segunda, segunda, segunda Vou tentar fazer um Boa, ai Nossa, de segunda Eu vou tentar fazer um pau-linho Que eu tenho mais um pé de cabra aqui M4 Tá bom Tentei fazer também O ganchinho não deu Vou tentar fazer um pato Deixa eu ver Não, nossa Não, veio M4 Podia vir com munição, pelo menos, né Sim Esse aqui é o mal Se viesse com 30, pelo menos Vocês querem comprar alguma coisa na lojinha? Vou abrir aqui Deixa eu tentar fazer aqui, ó Mais uma Outra M4 É, cataram Rapaz, cataram os Meu K3 Calma aí que eu vou abrir outra Quem pegou meu K3? Não, o K3 não foi eu não Não, calma, calma Eu não Pronto Eu não Não, né Safado É o Lute automático, né Você comprou mais alguma coisa, né Comprei 6x 6x Lute automático aí, safado Rapaz do céu Só roubando Dá uma olhada pra tu ver Descifio enigma Eu ia falar pra tu agora Foda Mais um monte aqui Agora tá cheio de munição, hein O que é isso? É uma Tora, velho? Podia ter comprado uma mira Pantora Pantora Ok Pantora, mano Pantora Eita, porra Aí Fiz negócio pra chamar carro aqui pra nós Meu Deus, era a play Não cai direto, né Não Eu estou summonando um veículo Minha Caiu o cara agora ali Pegar o carro A gente vai pra lá Fechou? Bora Fechou Lá ele Aí, Patricia Obrigada por ter passado aí pra fortalecer Culeczão É a braba Meu Deus do nada Tem, do outro lado Cuidado Cuidado Tentar fazer uma smoke aqui pra passar Não tem informação não Não tem informação não Carro passando lá embaixo Embaixo onde? Espera Uns 50 Acho que foi lá pro evento Alguém está Alguém está Alguém está Marca a localidade Ah, não Achei que eu tinha visto no negócio Ah, tem carro aqui Vamos pegar o carro Vamos lá Bora Uh, passei Um giro pra iOS É viável ou não Rafa? O cara, ele estava aí Ele não está Pode ir se eu ganhei Que eu vou ali e já volto Ah, beleza Pode ir Fechou, fechou Não sei por que eu tento ainda Cara, é impossível não ter cara aqui Cara, é tão duro Será? Tô matando o Rafa Nossa Será que é bot? Que não finalizou? Caralho Era bot? Não A menor hora que eu voltei Já estava morto O cara acabou de te matar Caiu alguém de paraquedas Awesome Com o giro eu tinha caído da cadeira Cara, com o giro, mano, é a melhor coisa que tem para iOS Sei lá Sei lá Para qualquer jogo, na real Giro é outra coisa Nossa, olha a proeza que eu fiz com meu carro É incrível as proezas Ainda bem que eu tenho outro negócio de chamar carro Vou chamar a outra Vou chamar a outra Tá Deixa o like Deixa o like Só clicar várias na tela e vamos bater 50k de like Mota, mota tirando, mota tirando Eu achei que ele ia vir para cá Mas eu vou passar para ser Hum, vou atravessar a ponte Tentou acertar não tem ninguém, velho É difícil acostumar a jogar com giro, pô Por isso muita gente joga sem Mas depois que tu acostuma O que é isso que subiu aqui? O drop, chama a drop aí O drop do ursinho Pode ser que você esteja bugado Porque já pegaram Não, tava de 12 Ai que susto, Biriba Desculpa Não vou nada, ele me solta um tiro, mano Desculpa Oi, Rafael, boa noite Tudo bom? Não, eu não avisto nada Vai se furando aí Ali em cima Não queima Bora Tem um digilho É, o digilho eu não quei Dei capa, dei capa Pode botar aqui, dei capa Boa Bem, bem para trás, bem para trás Porra, não tem esmal Peraí, deixa eu pegar aqui Pega a minha aqui Deixa eu rodar um pirico aqui, calma aí Vai que rusha 300 caras aqui do nada Bem, então, eles não morrem em direção, não Obrigado Tem gancho aí, se tu não tiver Acho que tu já tem, né Já tem Não vou pegar essa obra Já tá com a M24 Não vou pegar não Você joga melhor em squad Em opinião Você acha? Não Olha o cara ali Deve ter outro, cuidado Sai daí, Biri Você é louco? Fica em cima do bug? Eu sou a Isca Ah, tá Sabe quanto é que eu tô? Zero Pois é Tá zero mesmo? Tô zero Tinha os três anos Awesome 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 Bom, achei tudo lá embaixo Agora Vamos pegar esse carro aqui, né Relaxa Meu Deus, mano Mano, é só eu pegar a WM que prota a cara do chão, velho. Eu não vou pegar mais a WM, mano. Não vou mais. Hum, zero for. Rafael, obrigada aí pelo chiparrão. Tamo junto. Boa noite, Darlay. Tudo bom com o senhor? Cara, é incrível, mano. É só eu pegar a bendita da WM que prota a cara do chão, velho. E o Rafa? Cadê o Rafa? Tom. Será que o Rafa não vai mais? Dono. Rafa. Acho que eu vou abrir. Então eu vou abrir outro código, velho. Vou abrir outro código. Vou tirar o Rafa e vou abrir outro código lá pra quem quiser entrar. Pera aí. Deixa eu tirar aqui. Lembrando, quem quiser se sonar no apoiador, galera, o link tá aqui do lado. Ou a galera do... Do TikTok? Eu deixei o link lá na bio. Fechou? Fandango. Fandango. Trago aí, mulher. É isso que eu quero gostar. É isso que o velho quer. Churrasco. Só os gole. Não, eu tive dor de cabeça hoje o dia inteiro. Só dá pra ouvir os gole. Quer água? Vou até tomar um gole d'água aqui. Boa. Ah, muito bom. Gustavo vai entrar. Esperar o Gustavo entrar. Cadê o Veiga? O Veiga sumiu. Deve estar falando com a ex dele. Deus me lembre. Nossa, abriu um grupo aqui. Foto de pizza. Que tia estresa. Nossa. Eu vou comer uma pizza e se pronto. Deu categoria incompatível. Eu acho que não tenho nível pra jogar. Mê. Aí foi tia. Eu acho que tua patente deve estar muito baixa. Qual que é o teu level? Baixou agora. Onde que a gente vê a nossa categoria, pá? É a patente? Uhum. Puxa pro lado, arrasta pro lado e vai tá lá, eu acho. Peraí. Conquista. Aí, sistema de mérito. Não. Sei lá. Aqui tá acendo, né? Ah, info básica. É, o Gustavo entrou. Constou. Crack. Quatro. Churrasco. Vamos tentar o Miramar. Eita, Gustavo. Você não baixou o Miramar. Rapaz do céu. Pleno século XXI. Ninguém baixou. Que isso? Já vai botando pra baixo aí. Tá. Obrigada pelos presentinhos, senhorita Ellen Maverick. Também, muito obrigada. Você tem Instagram? Tem, o Pandora BR. Vai lá. Essa M4 é linda? Você acha? Eu já enjoei dela, já. Criei a M4 Glacial, pra ser bem séria. Galera, bora resgatar o baú. Vocês resgataram o baú, já? Deixa eu aproveitar pra deixar o likezão aqui, ó. Ó, tamo com 30k de like, já. Vamos bater 50k. Boa sorte, mates. Hora do show. Pandora, eu tô prata 4, vi agora. Mas o teu level... Ué, que estranho. Ah, não. Acho que prata não dá pra jogar ainda, né? Acho que é só de uma pra cima. Acho que a conta tem que tá diamante pra cima, Bruno. Puxa. Não tem ninguém pra te prestar uma conta? Eu tô aqui ainda. Focada no 50k. Boa, Jássia. Já se separava. Assistindo e deixando like, né? Assistindo a live de Donald. E aí, Gustavo? Tudo bom contigo? Tudo tranquilo. Aí, aí, aí sim. Coisa boa. Pula aí, galera. Tu consegue jogar com prata 4? Não, tu tem que tá diamante pra cima. Mômica, eu tô dando retorno ou tá de boa? Oi? Mômica, eu tô dando retorno ou tá de boa? Tá de boa. Só tá um pouco abafado. Eu acho que tu tá aí em cima. A platina já vai? Ah, então platina. Tem que chegar a platina. Não, nem quem vai pra gente. Ahahahah. Tá de boa, tá de boa. Você tem que chegar a minha ajuda. Tá de boa, tá? Você tem que chegar. Você tem que chegar a minha ajuda? E aí? Eu acho que nem se tiver alguém armado aqui. Eu acho que nem se tiver alguém armado aqui. de Deus é amontado hein tem um comigo pão aqui em cima ai também gosta consegue vir aqui caro eu consigo mas eu tenho que colocar um cara que tá com equipe rápida por aí mentira ai foi tista eu botei e foi na conta Gustavo vai ali na torrezinha ali ó deixa a managem ai ta ta ai mano awesome show velho acho que eu caia aqui tem um caecinho do morro aqui ta tirando ai mano tem que tomar cuidado tem um caecinho do morro aqui ai aqui no evento vou ir jogando então e quando chegar no nível a gente joga sem stress eu acho que é só aumentar sua patente mesmo ai amigo do vento boa noite tudo certo e você não eu não eu não não eu não eu não eu não Boa. Joguei vendo TV aí de fundo todo. Deixa eu ver se é a minha. Baixei tudo. Agora não tô ouvindo não. Tá falando da minha, desculpa aí. É boa, Max. Perdoa. Tenta ir lá na torre lá. Tá. Tá mais pra cima, tá? Não é ruim. Não é ruim. Isso aí mesmo, de primeira. Coisa boa. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Dá uma galera da hora que você tiver chegando pra ver se não tem que tirar. Beleza. Pode. 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 É simples. Pode. 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 Póra de tr scar para ver nas mãos. Póra. Póra de trânsito. Póra de trânsito. Póra de trânsito. Tanto stomği em Cá. Ah, não é ruim. T atenção. Faz isso. Eita. Eita. Não é ruim. Não é ruim. Mano, acho tão legal, a mulher quer subir. É o quê? Mulher quer subir, acho que é mais legal. Então é assim. Ah, as mulheres aqui de casa, eu não sabia subir a mais. Eu me lembro de um amigo. Sério? Ah, não. Nunca vi minha mãe subir a. Nunca vi minha mãe subir a. Minha mãe me proibia de subir dentro de casa, hein? Não pode. Olá, senhor Bruno e Shiroi. Tudo bom, senhor? Obrigadão aí pelo presentinho. Shiroi ali é matador, rapaz. Ficou duro dentro da casinha, não queria falar nada. Chegou um carro aqui com nós, o quatro. Falou que ficou duro, eu não deixava. Mas ficou. Pegou a branca e tô pegando. Malaca. Pegou o carro. Malaca. Calma, rapaz. Deixa eu fazer um gancho pra mim também. Os caras foram embora. Já tem colete dois lá no dedo. Vou tentar juntar com vocês aí. Vou pegar só um. Cara, cara de paraquedas aqui agora. Galera. O Shiroi chamou o Chiso de bote. Awesome. Eita, eita. Eu mesmo. Galera, likezão aí na tela. Bora. Vamos descendo aqui. A galera que tava no evento. Eu te mandei salve várias vezes. Oi, Doug. Tudo bem? Boa noite, Luiz. Cacinho. Cacinho. Cacinho Pereira que é o brabo. Beleza. Ai, cara. Carro. Carro. Parou. Deu merda. Calma. Tô indo, ixi, mas eu tô longe pra caramba Deu merda Costa, nem vem, pô Quantos caras aí? Não deu tempo Fica safe, eu três De bom, vem com tia Aqui tá a parada safe Dizem que assobiar em casa chama cobra Ui, tá arreprendido Como faz pra dessobiar? E aí, vida louca, boa noite No máximo, você vai receber a visita de uma amiga sua Ah Caramba Pode ser, tô brincando Nossa, tem um carro atrás de mim Deixa eu ver aqui Deu arrependido de bom Foi adiant Boa Tchau, tchau. Nossa, apenei tudo. Me tirou a minha ascensão, gente. Então, vocês relevan. E o cara estava ali em cima. Cadê ele? O que parou com o carro, né? Primeiro. É. Dá pra te chamar, né, Gustavo? Dá. Vou chamar você lá, então. Gustavo mora aí. Eu pinei aquela hora lá. Eu inventei a tua cara. Mano, estou tomando dinheiro de dois lados, velho. Ele já está na minha operação. Esse cara está me cercando aqui, safado. O que é isso? Mentira. Não, não. Não era pra ter parado assim. Era pra ter pegado... Não, o que o cara estava fazendo ali, mano? Não, mano. Era pra ter pegado o carro da árvore. Eu sabia que tinha um cara ali. Ai, mano. Não, vacilei, velho. Não era pra ter feito isso. Joguei mal agora. Que destreza. Joguei mal, cara. Pandora é desumilde. Eu não sou desumilde. Pra caramba, velho. Bora. Dá a goa aí. Tá jogando só com apoiadores hoje. Hoje é fit apoiadores. Não sei, tenta aí, mas espera eu ir pro place pra clipar. Eu preciso de uma arma. Nem sei o que tu queria clipar. Boa sorte, amigos. Boa sorte, amigos. Bora, sem risadinha agora. Alguém pega o... Ah, o Gustavo já tem. Pega a tubiriba. O negócio de marcar os caras quando atira. Não consigo trocar. Não pode ser mandado. Para que dá. Não consigo trocar. Ah, mudei. Marcar? Marquei. Vai. Pronto. Tá, tô desumilde. Acho que não tem como não. Carinho mesmo. Boa noite, Christian. Ué, Lance, muito obrigada pela Rosinha. Tamo junto. O avião quieto. Milagre. Bora, agora é um insado, hein? É, vamos lá. Vamos, vamos, dá-lhe, pô. Agora. Agora é. Agora é um insado. Animação. Bora. Já vou tomar um café aqui, jogar um 90 FPS. Aí, ó. Café ele renova as energias. Não, e não. Café aumenta FPS. É, também. Aumenta? Aumenta. Tomar 5 litros dessa coisa aí, pra ver se vai... Não, não. Não tomo café. Toma não? Você é triste, cara? Não, não. Quem não toma café é triste. É, experimenta, mano. Ó, uma mutante é triste, hein? Complicado. Pega aqui, ó. É... Tá full munição aqui, pô. Carinha deitada ali, coitada. Deixa eu arrumar meu cabelo que tá vindo na minha casa. Tá me acrapalhando. Não quero armar não. Tô de boa. Já encontrei aqui. Muito obrigada. E aí, pô. Cheguei. Acabaram de finalizar um cara ali. Caralho, agora eu entendi porque tá um carneiro, mano. Ah, vou pagar um carneiro, véi. Nem ferrando, mano. Nem ferrando, mano. Tentar fazer um gancho pra tu. Que subiu. Subiu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí tinha que ter tudo aqui também meu Deus eu endurei me enferrando tem um cara aqui em cima a impressão minha boa tem um cara pra lá tem um cara aqui que é minha tem um cara aqui tem um cara aqui mesmo tá bom tem um cara aqui mesmo o que é o que é? E o cara metendo terra E aí E aí Onde é que ele foi, será? Não, foi embora Foi embora Quem? Estou vendo Estou dando fogo aqui de cima Só não der Mais um em cima Em cima onde? Meu Deus, mano Não sabia como desplicar Não vem não, 4 Fica aí, fica aí Vamos cair onde? Fica aí, ali, ó Onde eu marquei 3 Vou tentar voltar, hein? Nossa, vem aqui pro meu lado pra você tentar me salvar aqui Não vai dar Não, tipo, os caras brotou do chão, velho Os caras estão sabendo jogar legal esse jogo, né? Nossa, mas também, velho Do nada Tá valendo uma casa, né? Tá valendo apartamento, fazenda Um milhão de reais Galera que tá seguindo aí, ó, sejam bem-vindos Tinha o meu aparelho aqui Não dá pra tirar Não dá pra tirar O outro Nossa, era horrível Quando eu usava o aparelho Não dá pra comer um pão Depois que mexia Quando o doutor ajustava Nossa, não dá pra comer um pão, gente Que a gente doía Uhum Eu tenho um cartão de reparação Não jogo, mas é... GTRP É pra você reviver Se alguém te matar aí, você revive Descobri em que você... Não dá pra nem Pera delimitar Por que eu tô vendo? O que eu tô aqui? Ah, eu tô aqui Pra explicar Um, boi Eu tô aqui Eu tô aqui 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 Eu tô aqui Dois Aqui Aqui E Aqui Aqui não tem carro na estrada como é que faz o coisinho de carro é munição e granada o cara parece que desistiu daqui eles estão duros em volta aí esperando só você botar a carro essa galera do pub eu tenho suprimentos eu tenho suprimentos eu tenho suprimentos eu fiz um negócio para chamar a carro bora lá bora bora pegou um kit não pegou não pegou silêncio galera vamos falar alguma coisa aí por favor é que eu estou comendo você está comendo um pião não amendoim doce bom demais obrigada pelo funstar big beijo onde eu compro luvinha mais em conta? boa pergunta быстро não o cara está lá ainda onde ele está oi onde estão? Eles estão perto do bug lá, tem um bug na perda daquela, tem umas gavetinhas lá. O apocrite não foi ainda não viu, ou foi? Foi, foi. Foi o primeiro eu acho que caiu. Tem mais um cara aqui. Mais um cara. Eu acho que o cara não pegou meu gancho velho. Viciado em amendoim? Ah, mas é que tipo, quando tem né A gente vicia Vou lá ver se o cara tem o meu Não, tem mais um cara aqui Quem pedala bastante usa paçoca Você gosta de paçoca? Quando tá treinando é massa É bom Pô, bom demais Ah, quem pegou? Vocês pegaram o... Não, acho que vocês não pegam não, né Onde é que tá o meu loot aqui? Acho que tá aqui, ó Cara, não pegou o meu gancho, véi Ei, bichinho duro Vambora, tropinha, vambora A gente tá bem longe do... Eu não tinha visto, mas não foi não Tem M4? Eu acho que tem M4... Ah, aqui, ó Peguei Eu soltei um aí Ó, vamos abrir o negócio antes de ir embora? Bora? Sempre esquece desse bagulho Beleza Acho que só falta aquele do outro lado lá Amendoim com castanha Bom O que te viu de bom? Viu como vale a pena? Alguém tem a W Boa E 8x Pode pegar algo e eu não quero não 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 gosto não Também não gosto não Não, eu gosto Mas não vou voltar lá Ah, não Fiz errado, véi Não era pra ter feito isso, não Deixa eu tirar essa granada Pra pegar, né Onde eu tô aqui Tem carro Que é o carro da lojinha Beleza Eita, prela Não, o Brian Não, o Brian Ah, droga Voando lá Desencaixou o manobra Brinda Obrigada pelo presentinho Eliseu também Você falou que não ia pegar a W Ah, mas Porra, não tem como deixar, né Era aquela partida só, porra É, era só aquela partida Ai, puta merda Help, help Pate Não, não Vem as costas Vamos Vamos te vingar, mano Pelo rômer Era um só? Era Onde ele tá? Às esquerdas Às esquerdas Tavam Ele tem uns canhões Aí, tava aí Foi pra fundo Tô bem Ele já foi pra frente Tô comendo pra frente Aí, ó Ótimo 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 Ué Pelo carro Não quer andar Fica bocadinha Fica bocadinha Fica bocadinha Tem ainda Tá mais ficando pra mim Que tem ainda Ué Deve ter que travar na pedra Tá bocado, então Um bagulho pra mim Deixa eu ver Tá andando, ué Acho Ué Ótimo Ah, não tem um negócio Bom dia, senhorita Nina Tudo bom com a senhora? Ah, agora acabou o gasolina Ah, tem um carro lá Ali também, eu acho Deixa eu ver Ah, não Vem em gris O que foi? Deu barulho, então, Mickey Passou um tempo aí É, Mickey, tem um certo E aí, Adriano Boa noite, tudo bem? Parou Não, foi tipo Um carro passando, sabe? Enquanto eu fico muito tempo Que eu teria Dado deus Não, vou ter que começar Vou puxar assunto Vai Já comeu pão com vinagrete? Uma delícia Pão com vinagrete é bom, hein? Bom Um churrasco Um churrasco com a colivinha em cima Assim, ó Isso Pati a linguiça no meio Pode ter carneiro, pô Não, vamos entender aqui Bora É exótico pra gente aqui de São Paulo É exótico Eita, pô Sistina O que que Sistina vem fazer Jogando no nosso servidor? No churrasco Criar briga Eita, pô 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 Meu deus Que susto Eles entraram Eles entraram no centro do brasileiro Com as camisas vermelhas Pra falar que era da China Aí os brasileiros foram lá Começam a invadir Johnny Oi, Adrian É o dump, não pode perder Bugue Ó a entrega O cara veio trazer delivery Aqui pra nós Olha a entrega Se bem que aqui tá safe Não sei se como preciso sair daqui Ah, tem um drop chamado Na reta aqui? Aonde? É lá naquela casinha da frente lá Deixa eu ver se eu vi de alguém pra dar um O cara tá botando na cara Tem abelinho, abri a porta Bora Tem um cara aí, eu fiz um balota aqui Tem um cara aí, eu fiz um balota aqui Ah não, velho O tipo desse caro Não acredito nisso, velho Tá na escada Mano, eu não acredito nisso, velho Não acredito, mano Meu Deus do céu, velho Sem comentários, velho Obrigada por ter fortalecido com o presentinho, Adrien É nóis Não torço pra nenhum time Tem um MG13 aqui em cima Não sei até que horas é live Vai o Adrien E a M&R também Vou pegar Adrien É o mapa de location Palmeiras, você já me contou Palmeiras, o que? Tá arrepentido Prefiro ficar sem torcer Pra ninguém Cara, deixa eu pegar o molotovão, mano Nossa, o cara duro, velho Demais Safanagem comigo Tô igual o Vectrican ontem Só morrendo pros duro, velho A diferença é que ele morria Mas ainda se safava Porque eu conseguia salvar ele Bora, bora rodar Bora, bora Ô, caralho Vou botar a borrachinha Só não torço pro Corinthians Pelo amor de Deus Corinthians Eu não torço pra nenhum time, gente Nenhum Eu não acompanho futebol Só não adianta falar de parra Mano, eu nem vou parar ali Tá certo Vai o nóis vermelho Acabou a gasolina Acabou a gasolina Eita 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 Daguinha, hoje ainda, será? Claro, pô Hoje é FIT de apoiadores Eita a gente precisa pegar o da aula não eu vou rochar os caras estão todos deitados aí tem que levantar obrigado então tosse para o que ganha mais do palmeiras né não pode bora não vai dar para mim não acabo no finalzinho do kit nossa e para ninguém do chat o kit apoiadores skin da p nojenta bora o da goi o o o o barulho sensatório da wm é bom de ouvir mesmo ela era 3k para a gente bater 50k de like bora deixar like zon aí bora fortalecer aqui ó like zon like zon do aparelho mesmo comece o 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 não mas deveria dar né ia ser da hora deve ter cara aqui o 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 obrigado de nada nem eu o cara veio pra cima de mim ele queria me pegar o 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 tem um cara mais na direita ali atirando também de dp o 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 mano agora só vai ser os duros só as moitinhas as cobrinhas agora a gente toma cuidado onde pisa o 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 É um computador novo? É. Um minuto é muito pouco, tranquilo. Deixa eu lá. Só esperando eles entrarem aí, tá? Entrou. Essa menina entrou. Bom dia. É menino ou menino? Tá brincando. Tá brincando. É menino. Tu é o Matheus? Sim. E aí, beleza? Cri, cri, cri. Cri. Galera, tamo com 76k de curtida. Bora bater sem cair, hein? Rebenta o dedão aí no like. É, Pandora. Ontem morri pra você lá no prédio de pecado. Ele tá. Essa partida aqui tá com uma cara que só tem bote. É neblina, não é? Ou não? É. Neblina geralmente com a Rukita. É só pra player. Pra player. Só tem duros. Só tem duros. Tem uns caras que ficam deitados no meio do nada e te mata, tu nem percebe. É, tem player até. E aí, Eduardo. André, obrigado por ter seguido o Barcelos também. Seja bem-vindo. Por que que quando eu vou jogar contigo o MS sobe pra 120 e pouco do nada, hein? Boa pergunta. Você usa o 5G da tua internet? Ah, agora eu não sei se tá conectado não, mas geralmente não. Porque se fica oscilando assim é porque não tá conectado no 5G. Mas é só quando tá contigo. Vixe, por lá sou eu, então? Cara, é do? Cara, é do? Cara, é do? Tá bom, hein? Inimigos à frente. Tem arma. Morreu. Calma aí que eu vou fazer uma granada. Inimigos à frente. Inimigos à frente. Inimigos à frente. É do Chico, velho, meu Deus Você levou susto E que eu não sou muito bom no jogo Ah, você tava duro que nem pedra Lá no azul, velho Meu, eu sei qual que é, velho Eu sei qual que é Você tava duro que nem pedra, velho Você não mexia Nossa, eu levei mó susto, cara Você não se movimentava, velho Nossa senhora, eu quase morri do coração Aí eu tive que falar, né Eu tenho, eu tenho canal no YouTube Pandora.br Nome do jogo, PUBG Mobile PUBG Mobile De novo, nublado, velho Tá indo Peraí, peraí Não gostei Hoje de aí Não gostei Eu não gostei Eu não gostei Nem umas as minhas Não gostei Tem um de múmia, né Como que bota esse carro aí Aqui nesse negocinho Você tem que ir aqui pra lá no No lobby Só clicar no carro que tu quer E eu acho que já fica Isso, mas é que eu tinha saído pra ir no banheiro E quando botei você tava na minha frente Mas eu sabia que tu tava na play Ah, tá Ah, tá Foi de olho em tudo, viu Tá mentindo, né Meu Deus É o lotador, tá com medo de morrer Que é melhor Boa O que que o outro pulou também? Parabéns Gente, não é pra pular, não Parabéns Não, não Eu fui clicar pra seguir, velho Mas eu fui na hora de ir pra eu pular Eita, como jogou Eu vou te acompanhar O quatro pulou juntos Quatro põe juntos Mais que amigos Como é que é, galera? O carro tá indo aí, relante Se teu amigo pular da ponte Você vai se jogar junto? O quatro vai Power É o meu editor Que faz as thumbs Ô, Daniel Vamos cair embaixo, tá Eu tenho suprimentos Oh, meu Acho que eu vou morrer Tô morrendo aqui 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 Tô morrendo pra ninguém Ver a gente aqui Tem um bebe aqui Deixa eu me tentar me relar Meu Deus Ah, mano Boa Logo de salvar a cara, a gente não tem vida mesmo. Acho que o cara tava salvando a vida. Por que a gente tem que segurar aqui, rapaziada? Thank you, thank you. Ninguém tem kit, me lasquei. Também não tenho, não. Só vi, Dick. Nossa, tem um kit ali. Pera aí, galera, espera aí pra roxar, não é isso agora, não. Peguei um kit, saí correndo. Quer um berico? Tem, eu tenho um. Eu já tomei, na verdade. Quer um berico? Daí, tu tem? Tenho, eu dropei. Vocês estão de boa aí? Não quero jogar. Tem um cara duro aqui na minha frente. Acho que o cara tá duro aqui, né, Tony? Eu acho que... Não, tá. Tá em cima, eu acho. Mas não tem um aqui? Watch out! Watch out! Ah, eu não sei se tem, não. Eu vou pular. Tem, 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 tem. Tem, tem um duro, mano. Meu Deus do céu, os caras não se imedem. Meu Deus. Inimigos à frente. Inimigos à frente. Eita, por ela. Não, agora tá no teto. Não. Tá duro aqui, tá? Watch out! Parece que tem um no teto. O cara pulou. Olha o dedo, ele pulou. Pegou? Boa! Tem um aqui, ó. Watch out! Watch out! Ah, se tem alguém thinking for this, né? Matou o 4, né? Ah, ele tá pulando. Acho que ele quer ir embora. Tá pulando. Para, para. Vamos deixar esse cara ir embora, não. Olha aqui. Tá duro aqui. Tem um pra esquerda. Ai, ai, ai. Que delícia de vida. Olha isso mano como é que joga dessa forma como é que consegue eu não consigo me jogar sem se mexer olha isso o cara não se movimenta mano é o tipo eu passei por ele ele fingiu que nem tava ali mano o nível de jogador para player profissional esse cara é bom demais agora pelo amor de deus a galera vamos bater sem cá de like aí ó quem for chegando agora deixa o like zão aí vamos jogar um evento né porque miramar tá triste jogar dessa forma aí é verdade e para galera aproveita para deixar os lá que zão aí E aí e se eles mais tudo bem Galera do Facebook, deixa o like aí também Só clicar no botãozinho do like Ah, os caras já ficam me dando um soquinho Eu vou trocar de roupa Me dá sua roupa aí, Tony Só tem habilidade Como é que essa porcaria não cai Eu fico pelada Você demorou pra pegar minha roupa, ué O ladrãozinho aqui veio roubar Qual celular você indica pra jogar PUBG? Cara, não adianta pedir um... Um celular bom pra jogar PUBG Sendo que eu não sei quanto você pode pagar Até quanto você pode pagar Depende muito Eu... Eu sempre recomendo os iOS, cara Porque Android eu não conheço muitos, né Eu posso recomendar aquilo que eu já joguei É... 3.000 Ai, cara, eu não faço ideia 3.000 algo da Xiaomi É Xiaomi que falam, né? Não sei, eu falo Xiaomi 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 Sei lá Xiaomi 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 Cada um fala de um jeito O... Ixi, agora eu esqueci O que meu irmão tem Que é um Apple Ele joga Foi 1.800 E rodaliza? Só para dinheiro Qual que eu dei? Puts Peraí Já tá vindo o nome do iPhone na minha cabeça Meu Deus Um dia eu lembro Inimigos à frente Inimigos à frente Caraca, 700 não pula mais Essa montanha aqui é diferente Inimigos à frente Inimigos à frente Muitas pessoas Muitas galeras Mantê oоды Querer entrar com a minha roupa Oi Ou foi o fellow Que pegou a minha roupa admin Não sei a minha a minha a minha a minha Tem um cara aqui em cima, eu vou botar um trampolim e a gente pula Eu vou botar um trampolim, eu botei um trampolim pula Eu não pulei, beleza, quebrou Mano, eu pulei um trampolim, velho Calma aí, tá safe, dá pra curar Ok, mais gente aqui Tem outro trampolim não, Tony? Quebrou meu trampolim, velho Tentar passar pra salvar o... Vai ser difícil passar Tentar jogar uma granada nesse cara aqui Tentar passar Tentar passar Tem um cara aqui, eu vou botar as costas de vocês Digo, ajuda Não, ok, eu vou botar a direita aqui Tentar thunder tá ruchando por aí o nome do jogo é a morremos tentando salvar o veiga um pouco x3 pro aí ó é isso aí tu pode comprar um com mais gigas que aí vai sair bem menos que três mil reais agora eu vou saber indicar para as pessoas todo mundo que vier falar aí ó perguntar e falar que a galera recomenda um pouco x3 o pau o que eu cheguei pau e ela não recebeu que é boa o a galera cadê os likezões na tela aí vai clicando aí para deixar o like vamos bater sem cá de lá que logo vai clicando assim a assistindo e deixando o like só dois mil metros aí e aí Ah, é o Power que tá sem mic aí, esse bandido, hein? Ele tá com o microfone da returna. Tá sem fone, cara. Poco F2 também. É o Poco Fone, né? É o Poco Fone, né, o nome? Sim. Não, o nome dele lá é da Poco X3. Se é Poco Fone, eu acho que é. Um cara rushando aqui em mim. Tá aqui em cima, aqui comigo. Deu 4, velho. Vai tirar aí, cara. Deu 4, tá, mas embaixo. Não. Véguen. Tomei, Rolotov. Ele destruiu. Morre não. Ah, mano Tá muito meado o cara aí dentro, Power Pode roxar Agora já deve ter se curado, né? E não dar a cara pro outro lado Porque tinha a cara marcando lá do outro lado To be down, down, down Free Fire é muito melhor do que esse? Pode jogar, então Free Fire é à vontade. Ninguém tá te privando. Deixa eu arrumar meu cabelo. Sem um pouco fome. Essa música do nada vem na cabeça. E aí? E aí, galerinha, que assiste o meu canal. E aí? Deixa eu ver a rota. A rota tá até aqui, né? Razoável, né? Aí, galera. Quero 80k de like, Loro. Alô, amigos da Red Globo. Está começando mais um futebol brasileiro. Brasil e Argentina. Brasil 3, Argentina 0. Por que vocês estão todos seguindo o quadro? Já, vamos pular naquele evento lá, ó. Só os mortos sobrevivem. O leite. Fala, avião. É bonitinho. Olha assim, ó. Ó, esse avião, velho. Eu nem escuto global. Você viu o minuto da azeitona agora? Nem de ouro. Eu não vi você se tirou minuto da azeitona. O que posso fazer? Ô, Kai. Eu fico só que tem mulher aí, sim, na internet. Eu fico só que tem mulher aí, sim. Eu fico só que tem mulher aí, sim. Mas eu fico só que tem mulher. Você é mulher? Eu fico só que tem mulher. Eu fico só que eu me solto no inimigos à frente, velho. O menino 4 não gosta de falar, não. Ele ama o moita. Você é fã do moita? 4. Virou um mudinho, pai. 4 é mudinho. Eu preciso de uma arma. Abre a mão. Abre a mão. O que é isso? O que é o cara dele? O cara dele vai fazer. O cara dele vai fazer. Capibara 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 Vamos por aqui Vacilão Morre cedo Toma cuidado Meu Deus Onde vem Ah tá Creto Pô tem um cara deitado aqui Cuidado aí tem um cara E o outro se atirou aqui em nós Fudeu Que merda Que merda Ah eu escutei a voz do quarto Ele falou que merda Ah agora não sai né com fogo Põe 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 X3 Beleza Vocês conseguem cair aqui de novo? Põe 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 Poup Não Quero que costa Mulher bonita Quem fala, né? Quem fala, né? Uma belezura dessa aí, rapaz. Ficar em cima. Morre. Finalizei o teu. Nossa, eu cargou. Cara, tu quer lado. A direita lá em cima, parece. Isso que é o problema. Joga fácil, paisal. A mãe joga, né? Joga e joga. Eu tô que nem boba pra lá, tá? Ah, marocantinho. Tem cara aqui. No meio. Meu Deus. Esse cara é deitado no meio do mato, velho. Não, no morro vai ter gente. Só por Deus, mano. Tem que tomar cuidado pra não. Cara, joga o deitado, mano. Meu Deus, eu tô mais fácil aqui, rapaz. Caiu um duro ali. Eita, que eu vou embora. Eu vou embora. O meu dia mudou demais. Jogava em 2018. Ixi, mudou muito mesmo, então. 2018, só as relíquias, rapaz. Chegou a jogar quanto? Ou não? Eu tô com três canhão. Onde vocês querem ir? Quer se lançar lá pra uma coisa? Eu vou lançar ali até pra pegar um bot que a gente tem aqui atrás. Que na real eu tenho um player também. Tem no balão, galera. Tem no balão. Vamos lançar. Balão em cima de mim. Tem gente. Ai, tem um cara aqui. Por favor, tem um gancho. Por favor, por favor. Aqui nesse balão. Tem, tem um cara aí. Tem um cara aqui na frente também. Vou fazer uma galinha nele. Calma. Batei. Cuidado do balão. Eu abrirei. Inimigos, abrirei. É, no colo do balão. Não be. Vou procurar o power aqui. Miedo de um duro. Perdi a conta e desanimei. Puts. Aí é triste. É, Winix. Winixix. Winixix. É, é assim que se pronuncia. Eu acho que tá certo, né? Vamos fazer uma loja aí pra eu comprar uns... 5,5 mil. Claro, senhora. Tô numa lojinha aí, ó. Quentinha pra tu. Gancho que é bom não vem, né? Ganchinho que é bom não vem. Vai vir um... Tente estendido agora. Não vem. Titica que vem. Titica de galinha. Vamos voltar, mas cuidar com os arredores aí, ó. Meu Deus, tem um cara duro lá, hein? Motulopation. Vamos lá, matar esse cara? Não é. Senão ele vai passar, vai embora, ele vai ficar meio chato. Ih! Tá certo. Três. Acho que só é ele lá em cima, né? Porque aqui na área não tem mais ninguém. Uhum. E tem um negócio de lançar? Pra já, minha patroa. Vamos junto, porque eu tô com medo desse cara. Ó, tem um negócio abrindo. Ai, meu Deus, que susto. Isso aqui é susto, menino? Pensei, morri. Morri. Acho que o cara foi embora, né? Mas pode ser que esteja duro ali. Ó. Pra cá, pra direita aqui. É. Ah, mano! Que caralho! Inimigo da frente, da frente! Calma. Cadê a pedra, pão, aqui, ó. Peguei. Mano, o pub já tá cada vez mais triste de jogar, velho. Porque a gente morre pros duros, mano. E tem um outro cara que finalizou o contra. Em cima do bagulhete lá. Que bagulhete? O bagulhete. O bagulhete sabe que é bagulhete. Tem que saber. O bagulhete. Ah, não. Beleza, mandou seis vezes. Mandou seis vezes o Laelio, mano. Não, não. Aí é troll. Tá embaixo. Tem um embaixo e um em cima? Não sei. Só viu de cima. Ah, ele vai estar de zoeira na mão. Ah, tá lá dentro. Ainda. Foi pra trás. Tá aqui. Tá em cima. Tá em cima. Ah, meu Deus. Eu tenho o trampolim. Deixa eu jogar em novo. Boa. Arrebenta muito esse. Caralho. Eu só falava que eu acho que tem outro cara do outro lado ainda. Ah, louco, velho. Que nojo. Que nojo. Que meme. Thank you. Thank you. Awesome. Ah, louco. Esse cara é nojento, velho. Você joga muito? Obrigada. Ganho aqui do Brizola Gamer. Deixa eu ver. Nossa, dois minutos. Boa. Obrigada aí a todos que vieram pelo Brizola. Brizola, big beijo pra tu. Obrigada por ter gancado. É nóis. Deixa o likezão aí, galera. Compartilha. Galera do TikTok, bora bater 5k de like aí, ó. Tamo com 87k. Vou tentar fazer um gancho aí, senhorita Tuani. Nina. Por que Nina? Deixa eu ver. Deixa eu ver que eu vim agora. Porque minha mãe me chamava assim desde pequena. Aí. O que eu que acostumava? Ah, sim. Eu uso mais Nina do que Tuani. Por que você não botou Nina? Não joga. Nina no quê? Era, mas aí que você me chamava mais Tuani, aí eu botei Tuani. Ok. Talvez qualquer tela, quero qualquer pé, meu amigo. Obrigada, Mari, pelo presente. Periva também. Tamo junto. Tirando os Lae do infinito. Né? Lae que não acabava mais, rapaz. Que isso? É isso, tropinha. Vamos, tropinha. Ah, abriu o espreco, hein. Chamara o brato. Tem alguém dando eco aí. Quem é que tá dando eco? Acho que ele é o número 4. Menino 4. Número 4, senhor, você tá dando eco. Ai, ai, ai. Ai, ai. Amém. Faltou aonde para abrir? Meu Deus, é engancho Cinco tentativas Você é da onde? Eu sou de Itagê e Santa Catarina Dá para perder a paciência? Com o que? Com usar ele? Eu não Eu sou de Itagê e Santa Catarina Eu sou de Itagê e Santa Catarina Tem uma MR, se tu quiser Não Não quero, estou muito ruim de sniper Com essa aí é pior ainda Que estranha Vou abrir uma lojinha aqui Se quiser comprar alguma coisa Quer ver o que vai vir agora? Vai vir Ó, veio uma granada Vou tacar em mim Boa, eu sou do Rio Grande do Sul Mas vai agora Churrasco Tenta fazer um negócio para chamar carro Granada e munição Ah, Rio do Sul Calma lá, calma lá Eu ri errado E acabou minha chance Eu li Rio Grande do Sul Cafundi, cafundi É um carro aqui Ei, Maverick Tudo bom? Vi você embolneado na Shad Oxi, vi o errado então Shad Não é aquele negócio de... Red Pill É o quê? É, aqueles caras Red Pill Shad, não sei o que, não sei o que lá Sei lá Esses cunhados do caralho Shad é uma balada Que tem aqui Sertaneja Acabei Como estão as plays? Uma maravilha Neda, obrigada aí pela rosa Tamo junto Obrigada por fortalecer Eu sou do Rio Grande do Sul Capital do vinho Mas bar em... Dentro Gonçalves Eu acho, né? Ou eu tô errada? Tem cara em cima Tem, tem, tem Peraí que eu vou tentar Procurar ele Bora Boa, tem uma aqui Tá tão livre de novo, mano Calma que eu vou fazer a granada Nossa, o meu ouvido vai chorar O que porra é? Ah, nem ferrando que tu roubou, Tuany Não, velho Eu tô comendo Não, velho Não, não, não Não, não Ai, Ana, mano Eu falei Mano, eu juro pra você Eu ainda pensei assim Cara, eu vou ficar Fazer uma smoke Porque vai que tem um cara duro Tá, mano Não faz o negócio, velho Faz, faz, faz Vai, vai, vai Faz só isso Não faz Olha o negócio Nem fudendo, velho Eu confiei na sua parede, velho Eu tava tomando o tio Aperta o carro Mano, eu ainda pensei assim Eu juro pra vocês Mano, eu vou me curar aqui Eu vou fazer uma smoke Daí eu pensei assim Não, não vai ter um duro, não E tinha porra de um duro, velho Tem que cair tudo a bunda, velho Um negócio desse Tá louco E a parede ainda foi E a gente morreu depois Ué, o Veiga saiu? Ele falou Tô zicado demais hoje Vou dormir que amanhã é cedo Ele ficou Pluto, mano Ah, tem algum apanhador Querendo entrar aí? Padago Power Ficou Pluto, mano Aí não Aí não, Veiga Isso Se tiver algum apanhador aí Online Que ele não der Acho que melhor Mas essas horas Não vai encontrar mais Oi, Pablo Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tchau, tchau, tchau Não tá de como pipoca Pipoca Hummm Sabe o que eu fiz lante ontem, eu acho Acho que foi lante ontem Eu fiz pipoca Aí eu fiz Caramelo, né Uhum Botei por cima assim Da pipoca e joguei um pouquinho de Leite em mim Nossa E prostou? Bom demais, velho Bom demais É, bom demais Ficou bom Ficou bom Ficou doce que eu gosto Ou então É, mas eu faço as duas Eu faço a doce e a salgada Galera, faltou pouco pra gente bater 100k de like Tome pouco Você queria fazer Nada, pô Duas bacias Bacia Duas bacias cheinhas de Pipoca Doce e salgada Coisa boa Boa Bom demais Ah, o Beriba O Beriba tá um Meu Deus, eu nem vi Eu tava olhando pro chat do tiktok Foi mal o Beriba Entrou na próxima então Valeu, Belchior É nóis Bom Piscar supa tudo Mano, eu vou abrir a... Acho que eu vou abrir a minha porta Pula aí, Tony Ou Power Sei lá Pula aí rapidão Então eu já volto Gente, já volto aí Vamos ver agora o melhor pula Vamos ver Olha o cara ladrãozinho Já vem com a pranchinha dele aqui Cuidado, ô três aí Tem um cara bem lindo Vem pra fora Bom dia Que é um M762? Tem aqui Dropa Por que ele marca sozinho? Como é que faz pra marcar desse jeito? Parece independente Queria saber como é que ele marca sozinho A gente nem clica no bagulho O que é que ele marca sozinho? O que é que ele marca sozinho? Tem um cara em cima Eu bem tinha me ligado nisso Ele se matou Ou mataram um cara que tá por aí em cima O que é? O que é? O que é? O que é que ele marca sozinho? O que é que ele marca sozinho? O que é isso? Tem alguém? O que está aqui? Surpresa! Meu Deus! Meu Senhor! Me dá um gancho! Me ajuda, por favor! O cara tinha um gancho aqui! Glória a Senhor! Coitado de cair aqui pessoal! Ninguém vai cair aqui não! Vou cair de boa! Deixa eu me dar um gancho! O que eu vou fazer? Vou fazer capa e colete! Será? Acho que deve ter a combinação né? Vou jogar de um pinão! Estou passando raiva! Atira! 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 O cara não cai! Desgraça! Está full 2 já! Um! Um! M4 aqui! Vamos! Vamos! E aí E aí E aí E aí Temer isso onde sai? Tem... Achei E aí 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 Gustavo Enviou graças a Deus Hoje é sexta É, hoje é sexta Agora é Mas estavam mandando quando era quinta ainda E aí E aí E aí Acho que foi lá pra acelerar o que ele tá falando. Vamos pegar o carro. Oh, tá longe. Não vai dar pra salvar, né? Nem sabia que tinha gente. Tá atropelado. Vou tentar ir aí. Ficar safe. Tenta não se movimentar muito. Faz pro carro não capotar. Não dá bom. Vou ter que passar a bola e a gente chega lá. Ai, meu Deus. Ele não capota, mas ele roda. Esse carro é uma merda, velho. Fica parado. Fica não enxergando. Tá em cima e embaixo? Passa cá, ó. Meu Deus. Os caras só vieram aqui e atrapalaram aí e deixou, foi? É, não tem jeito, não. Bora, galera, falta 5k para a gente bater 100k de like. Polete é combustível e munição? Boa. Não sabia, não. Eu tenho um combustível aqui, vamos tentar fazer só aqui pra teste. Ué, não dá pra botar combustível e munição. Ah, mas o cara tá de brincadeira, né? Meio... Não é, esse cara tá de brincadeira com a minha cara aqui, velho. Meu Deus, esse cara aqui... Ah! Sai de ficar duro, caralho. Porque eu não quis, viu? Meu Deus. Help, train. Ajuda ele lá. Coisa ele lá. Vai lá, cura. Tá com cara de ser a Pandora, velho, esse Nick. De indiano. Ajuda ela aqui. Meu Deus, velho. Os caras conhecem, mano. Nem foi... Vai, faz pro Office Fit aí. Tá chegando os amigos aí. Tem aqui. Meu Deus, morreu todo mundo, ué. Preciso ruim aqui. Preciso ruim aqui. O cara... O cara falando, meu Deus, morreu pra todo mundo. Preciso ruim aqui. Horrível, velho. Pelado, mano. Matou ninguém, não. Cala a boca. Ela mesmo. Ué, então falou que eu era você, velho. O que? Eu nem respondi, mano. Era ela que matou ninguém. Eu nem respondi, velho. Dei ele falando, era ela mesmo. O cara falando. Eu achei, mas nem fui eu que falei, uai. Minha voz parece da Antoine, agora é. Eu tenho suprimentos. Pior, né? O que você falou? Ela confundiu eu com você. Não tem nada a ver, mano. Minha voz agora pareceu a tua, Tony. É isso. Faz uma lojinha pra na hora. Faço até duas, minha parceira. E eu não vou conseguir fazer esse caceta desse gancho, não. Vê-se no loot dos caras aí, deve ter. Não. Esses inúteis não tem nem uma panela pra... Não, mas deu o loot aqui do cara aqui dentro. Ah, acho que ele veio aqui pra fora, né? É, não. Aqui, ó. Abre a lojinha aqui, ó. Tem uma 6x no loot deles, pelo menos. Acho que nem isso. Tem uma lotave grandona aqui, ó. Vambora. Eu quero saber o que que eu tenho tanto na minha mochila pra eu não conseguir pegar as coisas. Mano, eu achei que eu tinha... É, 10 granadas. Achei que eu tinha deixado a porta aberta e essa porra dessa mosca ia sair, velho. Essa porra dessa mosca não sai do meu quarto, mano. Acho que ela gostou daqui. Pera aí. Vou deixar aberto pra ver se essa desgraça sai. E a Maia veio aqui. Oi, Maia. Tudo bom com você? Quer dar oi pra já, galerinha? Vem. Vem aqui, minha filha. Eu tô querendo pegar você. Ai, me machuquei, ó. Vem aqui. Dá um oi pra galerinha. Oi, galerinha. Oi. Oi, galerinha. Tudo bom com a galerinha. Tudo bom? Oi. Oi. Galerinha. Tudo bom? Ai, meu bem. O que foi? Ela parece que não cresce, né? Ela não cresce. O tamanho que tá. Não tá, não. Antes ela chegou do tamanho da minha mão. Agora, meu Deus do céu, o vestido dela virou um cropped, gente. Aí, sem cá de like. Boa, tropinha. Isso aí. Bora. Maia, você vai pra sua caminha dormir, tá? Ela come sandália? Minha filha, se eu deixar ela comer, até cebola alho. Filhote, é uma peste mesmo. É? Pô, tem um negócio de chamar veículo. Pera aí. Vou chamar aqui, porque esse carro já tá velho. Pô, já. Tu tem um negócio de chamar? Sim, senhora. Ai, meu! Eu tô summoning a veículo. Eita, calma. Eu tô apanhando a nua. E eu tô aqui? Ah, pelo menos não tá aqui a grandona. Esse veículo chega mais rápido. Olha lá, Maia, como você está? Maia nem respondeu. Oxe, ela deu medo. Ó. Não, vim lá, gente. Respondeu? Aham. O rapaz não foi falar. Por que que é uma palatina? Me respondeu, hein? Que isso? Por que que é uma palatina? Maia? Maia? Ó, o cara lá atrás, eu não morro. Inimigos à frente. Um, dois. Vem pelo carro. Aham, ele vai ver teu pé. Olha isso, sapato. Vou seguir. A Tice mete o pé, é? Não, comigo não funciona assim. À esquerda. Aí, a Tice vai passar e vai passar. Tem mais cara aqui dentro. Ok, dois. Meu Deus, não, quatro. Vai, vai. Vai. Ah, que bosta, velho. O cara curou todo mundo que eu tinha no mercado. Não era pra ter fechado a porta. Por que minha mãe veio aqui e fechou a porta? Meu Deus. Deixa eu voltar. Vou abrir a porta de novo. Pra deixar a porta aberta, olha. Foda. Foda em mim. Obrigado. Vocês perceberam que aqui, ó, meu cabelo, ele meio que deu uma leve enrolada? Como é que... Hoje, né, velho? Chama o Biriba aí, você tem uma Biriba nos amigos? Tem, peraí. Chamei aqui. Volta com arrependido. Desenvolta com arrependido. Dá a goi. Dá a goi. Não tem um inimigo, meu cabelo dessa forma. Não. Oh, que tá aí, que tá aí? Eu ganhei o meu último... Eu não perdi mérito, graças a Deus. Acabei de recuperar. Cadê a goi? Pode ir. Seu cabelo natural é castanho? É loiro escuro. Vamos lá. E aí, só oi? Só oi, nada como você pode ver. Pode. Você pode ver anteriormente. E aí, menina? Tudo bom? Tudo. Vai ficar melhor quando sai uma ruína. Vai sair agora, então. Eu não consegui ver o nome do trecho. Power. Boa herança. Ele não gosta. Ele é um homem de poucas palavras, né? Power. Ele só fala oi. Tô muito feliz. Tchau. E é nóis. Valeu. Power, você tá caindo sozinho. Só pra lembrar. Meu amigo da frente. E é o Moita ainda que fala. Acho que ele é fã do Moita. Será que ele é fã do Moita? Nunca saberemos, já que ele não fala. Nunca saberemos. Ele é fã do Moita, menino Power. Meu irmão tinha esse nome no Nick. Só que era Power. Aí o resto vai... Ah, eu sei o que que é. Dá pra ver um cachorro lá. Tá de bom. Não deu Power, não. Ai, meu Deus. Socorro, Deus. Beijo. Socorro, Deus. Socorro, Deus. Socorro, Deus. Eu só tenho a vontade de viver. Tem uma arma. Acabou de cair, cara. Eu tô. Ela. Ela não tinha o que fazer. Ela não tinha o que fazer. Ela não tinha o que fazer. Ela foi pra trás, gente. Vamos lá com a Pandora. Maipados. Com sucesso. Matheus e David. Muito obrigada aí pelas rosas. Assim, aparenta ser bem bonito. Natural. Natural. Reparando pela raiz. Obrigada. Meu cabelo, na real, ele é cacheado. Natural. No Q1. Bora. Bora. É, bolsanha. O cara ali, ó. Cuidado, três. Tem um aqui em cima. Isso. Cura, cura. Bora. Então, se pra não vir, ganha o granada, ganha o molotov. Tô de volta. Beleza, eu pulo o AX, tá bom. Eita, como pulo errado. Pegou o amigo, tu pegou o amigo, tu pegou o amigo, tu hein? Tem um cara lá no review. Peguei os dois. O cara que eu lock out cheio, nem peguei aqui. Tinha o lock out cheio dele aqui, né? Quantos gigas por dia? Inimigos à frente. Bastante, cara. Nem sei. Jogando 2x a novidade. Mas eu, mas eu tava bom. Ah, 2x pra uma abelha. Não sei o que aconteceu. É, fala mal. Pois é. Onde tem mais? Aqui na frente. Ali dentro tem um cara. Em cima. Ai. Morreu pra cima ou vai? Em cima. Tô bugada. Tô bugada. Tô bugada. Tô muito bugada. O mesmo cara de baixo subiu, eu acho. Isso também. Eu não consigo jogar o molotado. O meu também tava bugando assim, sabia? O molotado ficava na mão. Obrigado. Obrigado. Meu Deus, mano. Eu cancelei a granada e o jogo... Eu cancei um deles e o outro acho que morreu também. Tinha um cara que não tinha um agora. Tocando o molotado. Granada. Eu achei. Agora eu peguei a minha aqui. Tem cara aqui? Tem? Entrou um cara aí. Mas tem... Ah não, tem mais um ainda. Tem mais um ainda. Tá aqui, tá aqui, tá aqui na minha frente. Tem um. Bot. GG. Vamos abrir o... 17 GB. 17 GB. É, Marinho. É, fi. Vai abrir cada vez. Cada atualização ele pesa mais. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu não lembrei essa música. Na época era obrigada pra igreja de manhã. Aqui no domingo. Eu faço. Vocês querem grosa? Fazia fazer quesia? Ah, eu não fazia não. Alguém quer grosa? Isso eu me livrei. Quero, quero, quero. Não fez, não fez, pô? Oi? Quem pegou o 8x aqui de cima? Eu fiz. Tá, maluco, filho. Alguém tem? O 8x? Pra ser batizado. Não, tem não. Não tem não, pô. Pois é, mas veio o 8x ali em cima de mim e pegou. Foi do pai. O que foi? O 8x ali em cima? O 8x ali em cima. O 8x ali em cima. O 8x ali em cima. Ah, não. É porque eu sou cego. Desculpa. Calunha. Calunha. O 8x ali em cima. Dropei aqui daqui. Aqui daqui daqui. Você pegou o grosa? Você pegou o grosa? Não, cai. e eu não estou de boa Eu odeio ouvir minha voz. Eu tenho surpresas. Mas é que você desmontou, fala, né, pô. Agora você desmontou de novo, eu reparei na gente. Vambora. Saúde. Obrigada. Saúde. Bem na gripe. Como já tem gancho, já? Eu tentei fazer e não consegui alguma. Ele tá fazendo um negócio de chamar carro. Aí, Pierce. Chamando aí. Tá com sorte, né? Não, tá bom. Opa, saúde. Muito obrigada, muito obrigada. Abaixa a TV e me escuta pelo telefone. É isso. Nossa, me lembro da época do Bom Dia e Companhia. Saudades. Meu querido, eu sou cantora. Meu querido, eu sou cantora. Bora voar? Bora voar? Acho que agora não vai mais. Vai sim, voou. Olá? Eita, como voa? Opa, opa. Foi. Foi tudo calculado, meu filho. Relaxa. Confio, pô. Eu dormiria do lado da panorama dirigindo assim, tá ligado? E é difícil de dormir de alguém dirigindo lá. Eu não confiaria, não. Eita, como acerto. Eita, como tem cara na frente, cara na frente saindo. Atira, atira num foguete. Meu Deus. Eu dei uma leve exaltada aqui. Relaxa que eu leve tudo sem controle. Quase bateu na gente. Tudo certo. TV Globinho também. Boa noite. Eu assisti muito Bom Dia e Companhia. Todo dia de manhã cedinho eu ia assistir. Era muito bom. Minha infância foi baseada em acordar, assistir Bom Dia e Companhia, almoçava. E... Que dia passava quando você assistia? Ah, passava de tudo. Ben 10. Ben 10. Tudo. Ben 10 é mais novo. Ben é da época mesmo. Um aniversário de um ano ou dois anos. Meu sobrinho foi de bem em 10. Um aniversário de um ano ou dois anos. Meu sobrinho foi de bem em 10. Mano, traumatizou umas crianças aquela porra lá. Encaro. É demais mano. Bora bater lá. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É demais, Ivo. Ai, ai. Tem cara na aberta. Eu mirei agora mas não tinha ninguém. Só... Merda. Queria dizer que eu também. Estou tomando tiros de lado. Incrível com o meu errei esquerdo. Estou tomando tiro contra galera. Já vi. No outro lado tem. Tem mais um aqui. Tem mais um aqui. Tem mais um aqui. O cara estava bem aqui nessa árvore. As árvores somos nós. Aqui é outro. Aqui atrás. Pegou o carro. Outro pegou o carro. Eita como é cagão. Estou aproximando aqui, tá? Pegou o carro. O cara vazou. Com medo. Com medo. Com medo. Conta aí onde a gente vai pegar eles. Conta aí. Bora. Bora, bora, bora. Eu e tudo e eu. Vamos conversar aqui na moralzinha. Bora. Bota pra mim aí. Vai contar não? Bora. Vamos contar. Onde está seus amiguinhos. Vamos lá. Senão vai rolar tortura aqui, irmão. Bora. Vai rolar tortura psicológica. Porque eu vou cantar pra você, mano. É melhor você falar. Roça, rocine. Bora que eu vou cantar. Meu Deus. Tira o chapéu. Tira o chapéu. Ai, eu quero ver. Não falou onde os amigos foram, velho. Bora. Estou tomando tiro. Vai, vai, vai. Vamos fazer outro carro. Um negócio de carro. Faz aí, galera. Granada e munição. Onde está atirando? O gancho é aqui, ó. Onde que ele tirou? Onde que ele tirou? Agora vai ficar ali. Ai, espera aí que eu estou safe. Estou safe, estou safe. Estou safe, estou safe. Crica em mim. Estou safe, galera. Estou safe. Corre, corre. Obrigada. Estou tentando fazer o bagulho de... Eu pinei no cara, velho. Não vem, não. Tira o chapéu e abota. Obrigada. Bota, gostoso. Eu dropei lá no skip, tá? Birebo, o gancho. Tá. Obrigado. Não, qual o caroto aqui é? Caiu direto. Bora. Era o... Tenta fazer um negócio para chamar carro aí, meu povo. Para, 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 para. Eu estou tentando, mas não vem. Vai ser nada, mano. Bora. Não vem. Deu um cristal azul. Então vamos nesse carro aqui mesmo. Quase o que é nóis. Qual é a delícia? A gente vai com Deus. Por que o Elas? O efeito do K9, que isso, cara? Que isso, que isso, que isso? Tá me chamando de drogada, mano? Diga não as drogas Proed É o programa Proed Ainda tinha Proed quando é? Nossa, tô ali Mano, isso existe até hoje, velho Eu nem tive Proed Poxa, eu tinha Eu ainda ganhei de melhor redação Ganhei o urso, sim Redação, e eu odeio redação A menos drogada da turma? Aonde? Desceu aqui Como é que é a competição do player? Como é que funciona? Aqui, no caso aí A menina de trás Tá em cima Gente, amaram um droga lá atrás Aqui, ó Lá no... Nossa, vamos lá Cala aqui, Token Deixa eu ver se esse cara Tem cara aqui Meio nem ferrando Debaixo? É o amigo Covarde Calma aí, deixa eu fazer uma granada lá Correu Galera, likezão na live aí, ó Tem mais? Tem mais? Vai, será? Vai, será? Não era para ti, não é? Bora Vai Não. Ah, no PROERG ainda é policial que participa, será? Sim. Olha o carro aqui na esquerda. Sim, eu vi. Carro? Aham, desceu aí pra essa casa. E aí? Molotovão, né? Alguém veio aqui. Pra cima, galera, na rua. Ai, pegou em mim a minha própria granada. Que ódio, velho. Ah, vai tomar no... Mano! Tem cara em todo lado. Tem um cara em todo lado. Calma aí. Felicidade. Calma lá. Está seguro aqui. Salve-me! Menino número 3, cadê ele? Tá aqui, pô. Ah? Que tia estreza, mano. Coitado. Tem um cara de MK. Obrigada. E que outra pessoa pela DC. Vai at何? É um cara. E o progó? É um cara a operação. É um cara pra ele. Agree. Vê um cara. Não tem um cara. Eu não, não, não tem um cara. Obrigado. Tiago, obrigada pelas rosinhas. Tamo junto. Eu tenho supras. Filha da puta. Que isso? Desculpa. O cara não quer deixar eu lutear. Eu quero lutar nele. Se já é uma missão, né? Pra você pegar. Que isso? William, obrigado pelo panetone. É, nóis. Ó, essa aqui é a saideira, viu? Mas já? Já? Do lazer da manhã quase já. Tô sem sono. Tem que descansar. Help! Ó, e a hora que eu ia clicar lá na sua vez. Essa mini tá muito roubada. Uma vez de cada. É. 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 Eu já joguei. Eu prefiro o modo mais casual. Galera, seguiu lá no Insta. Pandora BR. É. 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 Que isso, do nada Abro meu stories lá Meu Instagram, vou ver os stories Aparece a bunda da sua Poxa Ela postou nos stories dela Do nada Do nada, velho Ela postou a bunda dela lá, mano Porque ela tava fazendo comparação Porque ela quer ganhar peso, né Mudou demais, velho Mudou? Essa foto de agora não veio não Mas antes dela mostrando ela é Obrigada pelos chocolates Para, hein, cara Ah, não, mano, a academia, velho Porra Tava Tinha que ir de carro Era só dar uma Não tem gancho? Vai de gancho É, já era Tomou Mas você vai pra mim voltar, pô? Não sei Ganhar peso é só comer Tudo que vem pela frente Não Comigo é se eu pego água Eu ganho peso Mas tem gente que Não consegue ganhar peso, velho Eu, mano, até que eu tô tomando água Eu ganho Eu engordo Que merda, né Eu queria ser daquelas que não engordam, mano Sério Primeira E ela foi nutricionista E fez uma rotina Tudo Começou a academia rapidinho Ela ganhou peso Pode mudar a sua genética, mano A Sui? A Sui? Ela não foi nutricionista? Não Minha prima era igual a Sui Ah É verdade Ela foi nutricionista E começou a comer, comer, comer Na academia Eu tinha a facilidade de ganhar peso Aí Agora eu tenho dificuldade Por causa que eu consegui mudar isso E não é difícil Ah, eu ganho Mas eu acho que é por causa do Como é que fala? Ah, dá play aí Nós vamos trocando essa ideia, vai Saideira Não, não, peraí Como é que é o nome? É Que faz a digestão? Metabolismo? É, o metabolismo é Quando é mais acelerado É por isso que tu não Não ganha peso É Mas aí É simples resolver também É muito do metabolismo Seu metabolismo acelera E aí O seu corpo funciona melhor Mano, eu tô fazendo duas refeições por dia Tá errado, né, bebê? É Por isso que o metabolismo não é acelerado Não, mas você é nova O seu metabolismo é acelerado Porque você é nova Não é acelerado o meu Ah, é, mano Pessoas novas Tem o metabolismo que voa, cara Se o seu metabolismo fosse rápido Você ia ser bem maior É isso, gente Beijo pra vocês Jovens tem vantagens Beijo pro ano Obrigado Beijo Lá ele Lá ele É isso Obrigadão aí A todos que ficaram Fortalecendo até agora Lá ele Big beijo Amanhã tamo online de novo Tá bom, gente? Big beijo Tchau Põe Põe Tchau Tchau